E aí pessoal, dando continuidade ao vídeo aqui, se percebe aqui nesse tipo de asfalto aqui, aqui ele tem umas ranhuras na sua superfície, o asfalto, então isso faz com que atrapalhe, que isso interfira um pouco na condução da motocicleta. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí